Vamos ao seu Contest TV, estou aqui com o atleta Igor, que passou por algumas adversidades, né? E aí Igor, está pronto, está preparado para voltar aos palcos? Estou junto com o Diego, já vai fazer um ano, no retorno já pós cirúrgico, ele assumiu uma bronca, né? Ele assumiu uma bronca. E o que aconteceu, cara? Foi um negócio assim, eu sempre te vi nos palcos, de repente de uma hora para outra eu entro lá no teu Instagram, estava você com as duas pernas para cima e aí foi aquele tempo de recuperação. Como que foi todo esse processo? A parte mais difícil foi a psicológica mesmo, porque não tinha previsão de recuperação, nem de retorno, nem se ia ser total a recuperação ou não, porque foi o primeiro caso bilateral, pantelar. Aí, no retorno já da reabilitação, eu chamei o Diego, né? E ele assumiu uma bronca. A gente está voltando, competindo, né? E como que foi para ganhar confiança? Eu já lesionei o tornozelo, já rompi os ligamentos, eu sei que o psicológico da gente afeta bastante, né? Como que foi para você recuperar essa confiança para voltar aos treinos? Ah, foi difícil. É uma luta diária ali, é uma luta diária. Mas como estava respondendo muito bem, tanto físico quanto a recuperação, então já foi um incentivo a mais. Você ficou quanto tempo sem andar, cara? Sem andar, sem andar, 60 dias. Não, foi mais. Acamado 57, depois eu fui para a cadeira de rodas mais um mês e mais uns 40 dias de andador. Quase seis meses, então, praticamente, um cara que é atleta, ativo, passar por um processo de não levantar da cama, depois para a cadeira de rodas e aí o andador. Com o Diego a gente já começou o trabalho na cadeira de rodas, já começou os treinos adaptativos. O Diego já pegou, então, você realmente, a preparação mesmo foi em 78 dias. O processo da periodização da cadeira de rodas até o campeonato. Então, a gente preparou sem cardio. Então, foi bem caminho, né? O que você manda mensagem para o pessoal que, às vezes, está sofrendo alguma adversidade, às vezes menor do que você, né? Que você, cara, realmente foi algo que... Primeiramente, como que foi essa lesão? Não teve, tipo assim, um diagnóstico em cima disso, tipo assim, jogando bola, rompeu os dois tendões. Nossa! Então, o médico não sabe explicar o que ocorreu nisso. Aí, eu passei por outra cirurgia agora em janeiro novamente. Então, assim, não teve um prognóstico. E está zerado. Estou autografado. Outro ano já, os treinos de perna. E que mensagem você deixa para as pessoas que têm, às vezes, uma adversidade pequena e desiste, né, cara? Às vezes, o cara está no meio de uma preparação, ou dá uma lesão, ou quebra algum membro, assim, que não é um negócio do teu. Foi impactante com os dois movimentos da perna, né, cara? Se o cara não tiver cabeça, que mensagem você deixa para essa pessoa? Então, ou o problema vai ser um degrau ou um obstáculo, depende de como você vai ver ele. Eu vi como um degrau quando levar para cima. E foi o que aconteceu. Então, eu só tenho que agradecer, porque foi uma experiência diferente. E, assim, eu passaria de novo. Porque me deixou... me fez mudar muito o pensamento em tudo, dar valor em tudo. Sim. E... é isso. Eu vi como um degrau, como levantar para cima. Aí tive muitos amigos próximos. O Diego me ajudou demais na preparação. Toda semana eu estava lá, todos os anos fiz. E a preparação sem cardio, né? E a preparação total sem cardio. Diego, vem cá, cita aqui. Eu tenho que ver se a gente consegue empadrar o Diego aqui. O Diego, para quem não sabe, o Diego é treinador do Igor. O Igor que sofreu uma lesão, ficou seis meses praticamente sem andar. Como que foi você pegar o Igor lá na cadeira de moda e trabalhar o psicológico, né? Porque, tipo, a gente sabe de fisiologia, a gente sabe de treino. Mas você pegar um atleta que estava no auge da carreira dele, de repente se lesiona, e pegar a mão dele e falar, cara, vamos, você consegue. Como que é isso? Cara, foi desafiador, né? Eu vi a situação, primeiramente, o Igor na cama. Ele ficou de cama, eu acho que... Faz dois meses. Dois meses, cara. De fralda. É... De cadeira de rodas, ele não levantava. Ele estava com os dois joelhos, as duas patelas rompidas. Igual da época do Ronaldo na Copa. Então, foi uma situação que quando ele começou a fazer a fisioterapia, ele começou a conseguir ficar em cima do andador. E ele estava com... Primeira coisa quando veio um acidente psicológico, né? Abalou muito, né? E eu dando força pra ele, força, força. E ele falou, irmão, eu quero me superar, eu quero competir. Dessa forma por isso, você tem certeza? Quero. Daí eu falei, vixi, então, porra, vamos lá, cara. Vamos lá. É desafiador, mas vamos. Consegue, porque eu já sabia o histórico do Igor, né? Que tem um potencial muito grande. Men's physique. E a gente começou uma preparação, cara, totalmente sem cardio. E ele ruim, cuspindo com arame nas duas pernas. E nós começamos. Treino só superior, puxando na dieta. Fizemos uma preparação com 12 semanas, né, Igor? Deu quase 12 semanas. Deu, não deu mais de 12 semanas. Eu tirei ele da cama, ele estava totalmente entrofiado. Retiro em cima. E ele foi o cara mais condicionado do palco, sem cardio. Depois a gente pega uma foto e coloca nele. Subimos em novembro, no ano passado, no All Star. Sem cardio, zero cardio. Então, ele subiu junto, não foi categoria especial. Foi na Open e ganhou. Ganhou a Open, foi top 1 na Open, top 1 na Novaes. Com nível muito alto, não era nível fraco. E foi pro overall. Não ganhou o overall, porque os caras estavam com 15, 20 quilos a mais. Então, a gente teve que puxar muito na dieta, porque a gente não tinha manipulação do cardio. Então, ele chegou seco, chegou. Mas, não chegou com o volume que nós queríamos. Totalmente diferente de agora, a gente tá manipulando isso aí. A gente vai chegar com outra versão aí, pra Ribeirão Preto. Então, você vai em Ribeirão, Igor? Próximo passo, dia 5 de agosto. O Diego vai também, então. Vai ser uma experiência diferente. É, só atleta também, galera. Galera, eu falo pro Tamer, eu falo pro pessoal, a galera de Uberaba é forte. Tem bastante atleta aqui. Tem, tem muita atleta aqui. E cada vez vai crescendo mais. Vai crescendo mais. Vai crescendo mais. O pessoal vai espelhando. Eu que tenho academia aqui, eu conheço todo mundo dessa área. Quantos atletas hoje, mais ou menos? Tem treinado aqui? Atletas, atletas, cara. Só atleta que eu vou levar pra Ribeirão Preto, agora, vai ser quatro. É, no meu time. Porém, tem outros shows que vão mais pra frente, que vão ter outros atletas. Agora, atleta aqui, eu tenho mais ou menos uns sete atletas. Agora, tem outros espalhados em outras academias. Sim, sim. Mas, na minha academia tem isso. Entendeu? Legal. É. Ô Igor, deixa as suas redes sociais pro pessoal acompanhar teu trabalho. Acompanhar tua batalha diária aí, de volta aos pox. É, Igor Eduardo. E... Vamos pra cima. É isso aí. Diego, deixa teu Instagram aí de novo, mais uma vez. Pessoal, Diego Rapacchini, tá? É, meu Instagram. Vocês sabem toda minha rotina lá, um pouquinho de cara. E fica aí, rapaz aí, que vai ter finalização nova aí. Vai vir uma nova versão. E dois overalls aqui. Daqui duas semanas, três semanas. É isso aí. Então, tá prometendo, hein, galera. Dois overalls. Se eles ganharem esse overalls, vai estar com pagar pizza lá em Ribeirão, hein? Você viu? Vamos apagar. Vou deixar. É isso aí. Mas é o Conta de TV. Vai Brasil! Tchau! Tchau!